Leite Lucas, pronto o set A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé DJ Lucas, pronto o set A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé A peraraca da vizinha tá sentada no meu pé E ri É pera da canaça Que tá com o meu rio E ri Bora chega!